Vou me levantar E abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo A entrar em minha casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado Pra ter Tua presença Em minha vida Em minha casa Entre em minha casa Vem cear comigo Tua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa É o seu lugar Vou me levantar E abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo A entrar em minha casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado Estou desesperado Pra ter Tua presença Em minha vida Em minha vida Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Tua presença Tua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa É o seu lugar Contigo em minha casa Eu vou dormir tranquilo Contigo em minha casa Eu acordo seguro Contigo em minha casa Não temo futuro Contigo em minha casa Eu vou dormir tranquilo Contigo em minha casa Eu acordo seguro Contigo em minha casa Não temo futuro Entre em minha casa Vem cear comigo Tua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa É o seu lugar Se quiser pousar Minha casa Minha casa É o seu lugar Fique à vontade Tu és bem-vindo Espírito Santo